E aí pessoal, então está aqui alguns slides, os slides aqui a gente vai utilizar mais para comentar um pouco sobre testes de carga, me apresentando aí rapidamente, para quem não me conhece, sou o Renato Gioff, atualmente sou MVP, está aí meu blog, estou quase toda semana aqui pelo canal do Outnet. Dirceu? Então, para quem não me conhece também, sou Dirceu Rezende, trabalho na área de dados especificamente há mais de 12 anos, trabalho na PowerTone na parte de BI barra Engenharia de dados, 19 certificações, crio cursos lá na PowerTone de segurança de SQL Server, estou terminando um de SQL também, estou também no Azure na Prática, tem um curso lá sobre bancos de dados na nuvem, então tem um curso bem completo lá com 5 SGBDs disponíveis para nuvem, tem meu blog, Dirceu Rezende.com, quase 500 artigos publicados, acho que só falta um para bater 500, então quem quiser saber um pouquinho mais sobre dados, banco de dados, especialmente SQL Server, dá uma conferida lá, tem bastante conteúdo, organiza o SQL Server aqui do Espírito, o evento Data S, que antes era SQL Server S, agora o Data S aqui do Espírito Santo, que é a comunidade de dados daqui, Happy Hour com Dados, é um canal que a gente faz lives bem despojadas assim, bem descontraídas, escreva alguns artigos lá no eMasters, lá no código simples.net e já apareceu em boa parte aí dos principais eventos de dados do Brasil. E estou aqui também quase toda semana no canal .NET ou no Coding Light. Ou no Azure na Prática também. É, ou no Azure na Prática também. Bem, pessoal, aqui é uma visão geral, né, a gente colocou aqui alguns pontos para discutir, né, que foi o que usamos também na nossa palestra, que quase que não deu tempo, 45 minutos, né, Edirceu? A demo terminou aos 45 minutos do segundo tempo. Oito minutos para mostrar a demo, né, foi oi, tchau. Oi, tchau, essa demo aqui, valeu. Bem, pessoal, tá aqui, ó, o primeiro ponto aí que a gente roda testes de carga e de performance é para identificar gargados de performance, né, eu sempre brinco assim, muito deve, cria lá uma aplicação, né, vai testar o que foi feito, pô, tá legal, claro, tá excelente, né, o cara fez cinco lançamentos numa base vazia só com ele acessando, né, você não percebe nada de problema de performance assim, numa base dessas, né, Edirceu? É, pois é, é aquele negócio que a gente sempre comenta, né, o cara tem previsão da base ter, sei lá, um milhão, um milhão de transações por dia, ele testa com 10 do código dele lá do teste de carga, o cara espera ter uma base de um tera em um ano, ele faz com 10 mil registros lá, o teste, para validar se a performance está boa. Então, assim, a gente sempre fala, teste de carga, de performance, você tem que simular um ambiente real, então, mesmo que te dê trabalho, é melhor te dar trabalho, você identificar um problema e corrigir ele, antes disso até entrar em produção, do que deixar para dar problema quando já estiver com um monte de transação, um monte de cliente sendo afetado e aí toda aquela pressão, sei lá, de guerra, aquele cenário do caos, que geralmente quando isso acontece, é que o desenvolvedor não se atentou a possíveis cenários, até analisar a concorrência também. Então, beleza, eu fui lá, simulei, vai ter um tera, subi minha base com um tera, rodei minha query e minha query está rápida, então pronto, meu teste acabou. Não, sua aplicação vai ter só um usuário? Testa ela, quantos usuários você acha que vão ter simultâneos? Mil, dez mil, trinta mil? Bota para rodar, então, você acha que vai ter vinte mil usuários simultâneos? Bota para rodar vinte mil queries ao mesmo tempo, senão você não vai conseguir simular o mesmo cenário de produção e pegar possíveis problemas. Pode ser que uma query isolada, ela consiga ter um tempo, sei lá, de quinhentos milissegundos, um tempo razoável, dependendo do que for, né? Mas agora, quando você tem mil vezes, dez mil vezes rodando ao mesmo tempo, o tempo inteiro chamando, aqueles quinhentos milissegundos podem aumentar para cinco minutos quando você tem concorrência. Então, você tem que testar tanto concorrência quanto volume de dados, especialmente os dois combinados. A concorrência é naquele volume que você acha que vai ter, pelo menos no futuro aí, de um ano para frente, para você realmente testar um cenário, tentar simular um ambiente mais próximo do real possível. E toda vez que a gente fala sobre performance, teste de carga, é um trabalho que você não vai fazer. Tipo assim, pô, beleza, o Graph vai subir uma aplicação, ele acha que vai ter quinhentos giga e mil usuários. Fez o teste e aguentou. Beleza, agora nunca mais vai fazer teste. É um negócio que você tem que fazer de tempos em tempos, até porque a base vai crescendo. Mas às vezes você se move que a base... E você tem que criar índice também para melhorar a performance, né? Porque índice não é um negócio assim do tipo, ah, criou, beleza, acabou, nunca mais. Pô, vai sendo desenvolvida aplicações novas, acessando dados de diferentes maneiras, você precisa otimizar com novos índices, né? Sim, e assim, índice é uma coisa muito viva. Você cria um índice, por exemplo, tem uma query de uma tela que está muito lenta. Você vai lá, passa para o DBA, o desenvolvedor tem conhecimento, cria um índice e fica bom. Se você mexer na query, por exemplo, adicionou um join, incluiu um filtro diferente, modificou alguma coisa na query, pode ser que aquele índice que antes estava bom, já não vai ser nem mais utilizado pela aplicação. Então, o índice, você tem que estar... Performance é um trabalho que ele é contínuo. Tanto do lado da aplicação, quanto do lado do banco. A aplicação, você for lá, escreveu lá um código utilizando o Entit Framework, por exemplo. Você vai dar uma manutenção nisso, pode ser que na manutenção você erra alguma coisa. Você pode estar fazendo agrupamento, depois o filtro, você pode inverter a ordem, então você pode também cometer erros do lado da aplicação, que na hora que o Entit for montar a query, monte uma query ruim. Então, esse é um trabalho contínuo de performance, tanto da parte do Dev quanto da parte do DBA. É um trabalho de ambiente em conjunto. Até porque, às vezes, eu vejo isso... Isso é muito comum e, para mim, é um grande erro. Você vai desenvolver uma aplicação, você manda o esquema para o Dev, para o DBA, ou para a pessoa da área de dados, ou até mesmo para um outro Dev. Ah, essa aqui é a tabela que eu vou criar? Ah, cria os índices aí para mim. Eu não sei como é que a tabela vai ser acessada, eu não sei o que ele vai utilizar. Eu não consigo otimizar uma query sem saber como que são as consultas. Então, só se o cara souber mágica, souber adivinhação, porque o índice você cria baseado na consulta, tem algum problema. Você não sai criando um índice de forma totalmente aleatória no banco. Cara, eu já vi gente criando de forma aleatória. Daí a gente falou, deu uma briga do caramba. Mas, enfim. Não, não vou entrar em detalhes aí para não tomar um processo, mas foi vergonhoso. É, porque uma coisa que você tem que ter noção é que índice, ele acelera a consulta, mas ele prejudica a escrita. Então, toda vez que você cria um índice novo... Cara, é o famoso trade-off, né? Tipo, você ganha de um lado e perde do outro, né? Cada vez que você cria um índice novo, é mais um local que o banco tem que gravar toda vez que você insere, deleta e altera um valor, um registro. Então, você tem lá 10 índices no banco. Quando você for fazer qualquer tipo de alteração, você vai ter que alterar, né? Além da tabela, outros 10 locais se tiverem esse índice utilizando essa coluna, né? Então, isso acaba podendo melhorar a sua consulta e o tempo de escrita foi muito grande. Por exemplo, numa aplicação de transação de cartão de crédito, eu imagino que a escrita é tão importante quanto a leitura. Porque senão, imagina... A escrita é fundamental, né? Porque se você perder alguma transação, e aí, cara, você vai ter que se tornar... Eu trabalhei num grande banco aí de São Paulo, né? Daí o pessoal consegue identificar. Tem dois vermelhos e um laranja. Foi no laranja, né? Mas, enfim. Tinha uma aplicação lá de fundos private, né? De repente, você é um bilionário, você tem um fundo só para você naquele banco, né? Existe isso, né? E o que acontece? Cara, dava... Assim, era uma aplicação em VB6, usando o Record 7. A gente reescreveu isso para a .NET. Foi em 2009, 2010, isso. A .NET 3.5, na época. E, cara, como assim... Não era uma aplicação com vários usuários, era um job, um processo. Então, a gente acabou fazendo bastante coisa em Procedure, porque envolvia transferir dados de um lugar para o outro, né? As regras de negócio estavam na aplicação. Antes que o pessoal aí de .NET me justifique, me xingue de burro aí no chat. Eu não fiz isso, pessoal. Fiquem tranquilos. Mas o que acontece? Cara, essa aplicação em VB travava... Cara, sumia... O que acontecia? Sumia o dinheiro, o banco tinha que tirar do seu caixa e colocar, porque ele não ia ofender fulano de tal que é muito conhecido na mídia e ia falar esse banco sumiu o meu dinheiro, né? Exatamente. Não tem como, né? Enfim... Então, vamos lá. Aqui, em teste de carga e performance, o que é o principal coisa que a gente tem que fazer? As três principais coisas, na minha visão. Identificar a gargada de performance. Então, você só vai saber se você tem um problema se você identificar o problema. Se você não monitora, não tem problema. Então, você precisa de ter uma forma de você monitorar esse tipo de problema, entendeu? O monitoramento plugado é importante. É, nem que seja, por exemplo, um application insights, é uma boa ferramenta. Ter também, por exemplo, se o seu banco está na nuvem, muito provavelmente já vai ter recurso de você poder avaliar uso de CPU, uso de memória, questão de transações por segundo, fila de disco. Então, também é importante você ter monitorado tanto o lado da aplicação quanto o lado do banco. Porque, muitas vezes, até para você conseguir até separar um pouco de onde está o problema, que geralmente o problema, ele está... Ele, na verdade, assim, não é que geralmente o problema está no banco. É porque, geralmente, você vai detectar o problema a partir do banco de dados. Não quer dizer que seja um problema do banco. muitas vezes é uma query que foi mal escrita no Lens Framework, ou na forma que você montou ou gerou uma query ruim e chegou no banco e demorou. Então, muitas vezes... Porque é muito comum na área de dev sempre jogar a culpa para o banco. Só que, às vezes, é a query que chegou ruim. Não é que o banco não esteja otimizado. Então, geralmente, o banco é o sintoma e aí, depois, você precisa tratar qual que é a causa. Se a causa é a falta de um índice, se a causa é um índice que antes era bom, agora o índice não está mais otimizado para aquela consulta, talvez a query foi mal escrita do lado da aplicação, talvez a falta... Por exemplo, o índice está fragmentado. Então, geralmente, o banco é sempre o sintoma. Sempre o problema vai acusar no banco. E aí, depois, você tem que ir fazendo o rastreamento de achar onde está esse problema. Se está na aplicação, se está no banco, pode estar na rede. Às vezes, nem um nem outro. Pode ser problema de rede, pode ser, enfim, uma série de coisas. Pode ser problema até de lock, né? Então, lock é um cenário que as pessoas costumam associar muito à lentidão, que às vezes não é que a aplicação nem o banco estejam lentos. A aplicação está guardando o banco e o banco está guardando algum lock. Então, é um erro, talvez, de lógica, talvez de performance, talvez um erro de como que os processos estão funcionando. Então, um está travando o outro e o usuário fica lá achando que o sistema está demorando. Não é nem o banco nem a aplicação, assim, que estão demorando. Ele está em um cenário de lock e tem que ficar guardando resolver o lock para poder liberar. Mas para o usuário ele dá uma sensação de lentidão, que às vezes não é nem lentidão. Quando você vai analisar separadamente a aplicação e o banco, não tem nada parado ali processando, consumindo muito recurso. Então, você precisa de uma forma de monitorar, identificar o problema de performance. Como eu falei, isso é uma coisa contínua. Você tem que estar sempre monitorando, tanto do lado da aplicação quanto do lado da rede e do banco. Determinar quando que uma aplicação deve ser escalada, né, Grov? O que você pode falar sobre essa parte? Então, o que acontece? Vocês vão notar, por exemplo, uma aplicação que está tendo muito acesso simultâneo. você vai falar, putz, chega um ponto aqui que a gente começa a ter degradação de performance, começa a apresentar falhas, porque tem muita requisição chegando para uma aplicação, né, e monitorando você consegue detectar isso, né. E uma vez que você monitora, você consegue, em montando um teste de carga e de performance, variar os parâmetros, aumentar a carga e falar, olha, vamos configurar para escalar isso com base em tal critério, né. Eu já mostrei em NLives aqui no canal do .NET que dá para você escalar aplicações se você estiver utilizando algo baseado em Kubernetes, né, que pode ser um cluster Kubernetes, pode ser um serviço como o Azure Container Apps que não dá acesso direto a um cluster Kubernetes, mas por trás dos panos é um cluster Kubernetes. Você consegue até escalar aplicações com base em volume de dados que você tem, você faz um select, retorna uma quantidade que você usa como uma métrica e você usa isso com critério para escalar uma aplicação. Até mostrei uma vez com SQL Server, acho que você deve se lembrar, né, Dirceu? Sim, sim. Escalou automático, acho. Sim. Depois dá até para rever isso, fazer com Postgres e outros bancos. Mas quando você vê também a parte de escalabilidade, você acaba detectando também limites aí de disponibilidade, né, até onde sua aplicação aguenta, né, e se for no caso de uma API, né, porque assim, você não vai aguentar uma carga infinita, né, uma aplicação web, em muitos casos, você vai ter um firewall, de repente, um serviço tipo Akamai para limitar acesso, né, está chegando muita requisição de algum lugar, o que esses serviços fazem? Pô, de repente está tendo aí um DDoS, né, em curso, ah não, vamos tentar limitar isso daqui porque a empresa X usa muito RPA e, cara, acaba onerando e comprometendo a performance de todo mundo que usa o sistema. Acho que o Dirceu já deve ter visto isso em clientes, acho que todo mundo já viu isso hoje em dia com a história do RPA, né, Dirceu? Com certeza, hoje em dia está bem comum isso aí. Sim. E outro ponto, daí até pegando aqui comentários do Rogério Pereira e do Pedro Paguto. O Rogério falou o seguinte, trabalhei no Carrefour sempre os testes de carga eram realizados em ambiente de simulação de produção. Isso é importantíssimo. Testar em produção, fazer um teste de carga em produção tem custo, né, vai consumir recurso. De repente, se você gera uma transação, aí é uma outra dor de cabeça que você vai ter que dar um jeito de expornar isso, né, então vai dar uma trabalheira, né, então a ideia é você usar um ambiente que simula produção. E nem sempre simular produção significa ter um ambiente idêntico de produção, porque isso pode gerar aí um custo elevado aí nesse processo, mas, pô, pelo menos você fazer isso num ambiente reduzido, mas tentar fazer uma carga grande pra simular é importante. E daí até... Você pode montar um terraform ou até um Azure DevOps pra você criar um ambiente de simulação, roda a simulação, deixa testando ali por um tempo, depois você destrói ele, faz uma vez por mês esse teste, entendeu, uma vez a cada seis meses com a periodicidade que você achar melhor. Porque aí você faz um teste, não precisa deixar isso rodando direto e depois você destrói o ambiente, entendeu, é mais um ambiente de nuvem. Você vai pagar pelo consumo, se for um ambiente on-premise e aí não tem custo nenhum, né, só mesmo de rádio. E daí também o Pedro Pagotto comentou, né, e quando a aplicação está em Azure Functions não corre o risco de ficar caro o teste de carga. Aí, Pedro, algumas possibilidades que você pode utilizar. Uma delas, você poderia eventualmente, né, trabalhar lá com a camada gratuita, né, que tem lá um negócio de dois milhões de execuções na subscription. Não sei se isso é suficiente pro teste de carga que você pode vir a desenvolver, né. Uma coisa que pode ser feita com Azure Functions hoje em dia que é bem interessante, né, eu falei agora há pouco do KEDA, né, o Kubernetes Event Driven Auto Scaling. Você tem a possibilidade hoje em dia de fazer o deploy de uma Function App num cluster Kubernetes, né. Se você fizer isso no cluster Kubernetes, o que acontece? Você poderia montar um ambiente seu de Kubernetes pra fazer um teste de carga com Function Apps e daí você vai ter o custo de manter esse ambiente Kubernetes, né. Mas você não vai ter o custo, a cobrança que você teria por utilização das Azure Functions. Então, eu já vi, não fui eu que fiz, foi um amigo meu que fez, trabalhando com Java, Azure Functions, tava tendo um gasto muito elevado com uma Function App em Java na camada Premium. O que os caras fizeram? Os caras colocaram num cluster Kubernetes. Caiu consideravelmente esse custo, ok? Então, é uma possibilidade você rodar essa Function App no Kubernetes. E já dá pra você rodar também Azure Functions no Azure Container Apps. Eu não sei se nesse caso compensaria muito, teria que fazer um cálculo. Mas eu acho que jogar isso num ambiente Kubernetes de teste tende a trazer uma redução significativa. Beleza? E daí tem um comentário aqui do Leonardo Pereira Cabral. Inclusive, uma coisa que acontece bastante é lock por causa de update desnecessário que o dev ia usar, mas mudou a solução. Dá ódio isso, hein, Dirceu? Fala a verdade. O problema, eu já vi muito caso que o pessoal reclamava pô, o banco tá muito lento, faço um update e demora, tipo, cinco segundos. Aí a gente vai ver, cara, mas a tabela não é tão grande assim. Você vai ver, é uma trigger que atualiza uma tabela, que tem outra trigger que atualiza mais cinco, que cada trigger da tabela dessa tem outra trigger. e aí realmente fica um ambiente difícil pra gente dar bom atenção, porque há tanta dependência de uma coisa com outra. Aí você tem um ambiente desse, que tem uma trigger que chama um monte de trigger por dependência. O cara vai lá e faz um delete de um milhão de linhas. Nossa, aí acabou com o banco. Então, o Pedro me deu uma ideia de Azure Functions. Vou ver se eu faço aí um exemplo. Eu fiz quando tava bem preview, então tem um vídeo aqui, pessoal, antigo aqui no canal do Atinet que ficou um exemplo aí bem capenga, mas eu vou ver se eu faço a live de Kubernetes a gente faria semana passada, o Diego teve alguns problemas, a gente deve estar fazendo no dia 22 daqui a daqui a duas semanas. Beleza? Ok. aqui, ó. Comentário aqui do Leonardo, bom é testar um premise num Pint 1.4, a lentidão deve simular parte da carga. É. Deve te dar um acesso de ódio também. O bom é de você testar essas máquinas mais velhas, que se tiver bom aí, quando você for botar em produção, com certeza vai ficar melhor. Com certeza vai ficar top. É um negócio que... um cenário, né, que aqui a minha máquina era 100% NVMe, o disco dela. Então, às vezes, quando eu vou fazer algum teste de turning, às vezes é difícil de pegar um problema, porque o disco é muito mais rápido do que o demônio dos clientes. Você vai pegar lá, tem, sei lá, um milhão de IOPS, aí você vai pegar o do azul e tem 80, tem 3 mil. Então, assim, é difícil você conseguir testar. Às vezes eu tenho a vontade de comprar um disco, aqueles discos IDE, né, antigão SATA, só pra poder usar, pra poder fazer teste de performance, mas parecido com o ambiente real. Então, isso faz muita diferença também. testar um hardware que seja parecido, né, com o ambiente que vai estar hospedando aí a aplicação ou o banco de dados. Sim. Então, e outro ponto que a gente tem aí, o último ponto, é detectar limites de disponibilidade. Ou seja, a partir de quantos usuários a minha aplicação mais banco aguentam? Se eu botar mil usuários conectados ao mesmo tempo, executando consulta, fazendo alguma coisa, ele vai ter a capacidade infinita, né? Tem que levar isso em conta. Não é porque está na nuvem que os limites são infinitos. Não existe isso, né? Exatamente. Tem que saber até onde o seu recurso vai. Beleza, com mil usuários já travou. Então, você vai configurar um auto-scale pra fazer isso ou você vai definir que, beleza, minha aplicação aguenta até mil usuários e é isso. Porque auto-scale é legal, mas tem custo. O tempo que ele está escalando, além de gerar, geralmente, dependendo da solução de banco e de aplicação, gera uma disponibilidadezinha pra poder escalar pra cima ou pra baixo e também tem a questão de custo, né? Que ele aumenta. Então, é tudo isso a estratégia que o negócio tem que definir. E aí você tem que passar pro negócio qual que é o limite. Ó, a partir de mil usuários a aplicação não aguenta. Qual vai ser a nossa estratégia? É isso mesmo e a gente escala manual, a gente habilita auto-escala, a gente assume esse risco que o Linux não aguenta isso porque inicialmente a gente não vai ter essa pretensão de chegar a esse número por enquanto. Então, tudo isso tem que ser definido e alinhado entre TI, né? E a área de negócio mesmo, a área estratégica da empresa. Definir como é que vai ser a estratégia de vocês pra esses limites. Você tem que conhecer quais são os limites. o que não pode é você não ter a menor noção se a sua aplicação aguenta 10 usuários ou se aguenta 10 mil ou se aguenta 100 mil usuários. Você tem que ter uma noção de quantos usuários a sua aplicação aguenta, entendeu? Em média. Show de bola. Bem, pessoal, avançando aqui os slides, né? Aqui vem mais alguns pontos importantes, né? A gente meio que já comentou a questão do custo, né? Não vai dar pra fazer exatamente em produção. não que se você tiver aí orçamento pra isso, tudo bem, dá pra simular o mais realista possível. Mas nem sempre vai haver gana suficiente pra isso. E assim, o volume de carga que você vai desenvolver, né? Você vai colocar ele simulando aí um comportamento realista, né? Aí vai na direção contrária do que a gente falou no começo, né? Fazer dois, três testes e falar que tá ok é se enganar, né, Edirson? É. Teste tem que ser um negócio que tem que ser bem feito. Assim, eu sou, eu particularmente, eu não sou um cara que gosta muito de fazer teste de carga, não manjo muito dessa parte, mas eu sei que é uma coisa extremamente importante. Por isso que é bom que eu não sou dev, né? Eu sou DBA, então é uma coisa que pra mim pelo menos não faço tanto, mas é algo extremamente importante fazer teste de carga pra você até conseguir simular isso de uma forma mais prática. É isso que a gente vai mostrar na live, na demo, né? Grosso, mostrando um teste mais próximo da realidade. Como é que vocês podem usar essa questão do teste de carga de uma forma mais profissional, né? Mais robusta e você até conseguir fazer uma comparação entre frameworks, entre tecnologias, entre, por exemplo, você alterou um parâmetro no banco. Pô, deixa eu rodar um teste de carga pra ver se isso realmente melhorou alguma coisa ou não. Porque eu particularmente sou bem cético, assim, de acreditar no que eu vejo na internet. Ah, isso daqui, essa feature vai deixar 10 vezes mais rápido. Cara, isso aí é clickbait pra ganhar view e like, né? Não, tô falando da própria documentação do fornecedor, Microsoft, Oracle... O negócio é assim, a gente vai rodar lá o benchmark .NET. O benchmark, basicamente, é comparação. Cara, benchmark de .NET vai falar sempre hoje que o .NET tá mais rápido que o Node e não sei mais quem. Aí vai ser uma versão do Node. O que o pessoal de Node vai fazer? Vai fazer um benchmark em condições que mostram que o Node é mais rápido que o .NET. Então, fica sempre esse negócio, cara. O cara não vai fazer... É que nem aquele negócio que os caras falam de degustação de vinho, né? Que faz o teste a cegas, né? Quem faz um teste a cegas, normalmente, é o pessoal da Tech Empower, no caso de linguagens de programação. Eles usam o ambiente Linux e tal. Aí você fala, putz, o .NET hoje realmente tá mais rápido aí que muitos stacks. você fala, putz, mas e tal linguagem? Lua, escala, putz, cara. Isso daí é um negócio da área acadêmica que meia dúzia usa, cara. Você quase não tem desenvolvedor disso no Brasil. Daí você fala, pô, e aí? Aí, cara, você vai usar uma tecnologia que tem uma comunidade maior ajudando a manter ela, né? Sim. E assim, eu particularmente já cansei de ver documentação oficial do produto. A gente garante até 10 vezes mais performance se você usar isso. fui testar, aumentou 2%. Ficou 2% mais rápido. E, tipo assim, já peguei vários casos na internet, assim. Então, é o que o Grupo falou. A galera gosta muito de ler aquele livro Como Mentir com Estatística. Que você consegue adaptar o cenário pro que você quer mostrar. Então, se eu quero mostrar que esse aqui é mais rápido, eu vou criar um cenário específico que nesse teste, especificamente, ele vai ser muito mais rápido que o outro. Às vezes, se testa sem cenários, um só que vai ficar mais rápido, todos os outros vão ficar mais lentos. Mas você vai pegar aquele teste ali e vai falar, olha, isso daqui é mais rápido que isso em 40%. E é isso. Então, por isso que é legal essas ferramentas de benchmark pra você testar exemplos reais com dados, com fatos, com evidências pro seu cenário, exatamente o que você tá testando. Às vezes, o Graph monta um ambiente com um determinado stack, com um tipo de hardware, um tipo de aplicação. A aplicação, às vezes, dele tá mais otimizada que a sua e dá 70% de ganho. mas no seu cenário dá 40%, dá 30%, pode ficar mais lento. Então, o legal desses testes de carro que a gente vai mostrar é justamente pra você conseguir tirar suas próprias conclusões no seu ambiente, com a sua aplicação, com a sua infraestrutura, com a sua arquitetura, com a sua rede e não ficar só vendo post de internet de um monte de gente que cria cenário específico pro que ele quer mostrar, entendeu? É aquele negócio, né? O teste é sempre guiado, principalmente, se é o fornecedor, a comunidade que mantém tecnologia, ela vai fazer algo pra enaltecer o trabalho dela, né? Ou pra maximizar os lucros dela, né? Ela não vai jogar contra o próprio patrimônio, né? É igual quando tem lançamento de celular ou chip de processador de, sei lá, Intel, Apple e tal. Todo ano é a mesma coisa. Estamos 50 e tantos por cento mais rápidos que a geração anterior. Todo ano é a mesma história. Esse é o iPhone mais rápido. Acho que tem uns 10 anos que toda apresentação o pessoal fala a mesma coisa. O negócio do iPhone é muito... É que assim, virou um negócio assim do tipo... Fala assim, cara, é muito oba-oba, né? Que você fala assim, putz, cara, mas e aí? Você vê assim os caras falarem olha, mas assim, eu preciso fazer alguma coisa, um vídeo... Eu preciso de um iPhone. Cara, você tem celulares da Samsung excelentes, né? Dá pau. Dá uns pau aí. Então, a questão de benchmark, você tem sempre assim, eu sempre falo... O pessoal tem medo de estar sendo espionado pela China, né? Tipo, você tá marcando pra ir no boteco tomar cerveja, tá lá o... o governo chinês lá te vigiando. Pô! É verdade. Então, assim, essa questão de benchmark, acho que cada um tem que tirar sua própria conclusão, fazer o seu próprio teste no seu ambiente, entendeu? E... E é isso, assim, minha visão é essa. Então, quanto mais vocês testarem no ambiente real de vocês, acho que mais confiante vocês vão estar que aquela solução é legal. E o teste benchmark é muito bom, até pra você testar, igual eu falei, mudanças, entendeu? Pô, vamos mudar do entity pro dap. Vamos ver quanto que ele vai dar de diferença em algumas queries mais pesadas aqui. E aí você testa, vê o que faz mais sentido, entendeu? Ah, vamos aplicar um parâmetro aqui, vamos criar um índice. É, que é justamente a demo que a gente vai mostrar. Pô, quanto que esse índice fazia a minha query rodar? Quanto que o tempo de execução da minha query antes e depois da criação desse índice? Porque essa teste que eu vou mostrar, ele faz várias execuções, aí pega o tempo mínimo, o máximo e a média. Então, acho que vai dar algumas visões legais comparação entre cenários, entre hardware, por exemplo. Normalmente, elas usam estatística, né? Então, pega média, mediano, ter conhecimento básico de estatística já ajuda bastante. Então, uma pergunta aqui do Everton Spindola. Boa noite. Teria alguma ferramenta que facilite a simulação de endereços IP sendo executado tudo em uma máquina? Cara, eu não sei quanto assim o endereço IP. Se for pra gerar endereços IP fictícios nos testes aí que eu vou fazer comparando o Entity, a DO e DAPR, tem um framework de geração de dados fake lá, o Bogus, né? Que é baseado no Faker.js, né? De JavaScript, que dá pra você gerar números de IP fictícios. Mas agora, simular isso, o que eu já vi, na verdade, foi o seguinte, a Microsoft, ela tem lá o Azure Load Test, lá, que é um serviço pra teste de carga. eu acho que ela gera IPs conforme você configura isso, né? E tem um serviço de Chaos Engineering, também engenharia de Chaos pra fazer simulações. Então, muito provavelmente ela acaba alocando IPs, tal, automaticamente, mas ferramenta open source pra isso eu desconheço. Você sabe alguma coisa, Dirceu? Cara, não, nunca fiz nada nesse sentido, não. Então, não tenho muita noção, não. Beleza. Um ponto aqui que a gente falou, monitorar o que está sendo testado, então, principalmente pra aplicação web, hoje a gente não vai focar tanto em aplicação web aqui, mas aplicação web é bom você ter algum tipo de dashboard pra você acompanhar, tá acontecendo o erro, tá chegando as requisições, quantas requisições por segundo, pra você monitorar isso em tempo real. Nas duas lives anteriores, a gente já falou bastante sobre isso aqui, pessoal. Então, com o K6 mesmo, vale a pena vocês darem uma olhada. E, que a gente comentou, não faça isso em produção, porque estornar transações, afetar usuários, a gente sabe que isso vai dar um estresse do inferno. Geração de dados pra teste. Tem frameworks pra gerar dados, então, como eu já falei aí, no caso aí do teste que a gente vai fazer com SQL, já tá, o Dirceu já gerou os dados lá. Mas se você fosse fazer alguma coisa cadastrando, que é o caso do teste de performance lá, comparando o Entity, a DO e Dapper, o que vai acontecer? Eu tô usando o Bogus pra gerar os dados também, pra ficar algo mais aleatório, né? De repente, a gente cadastra tudo a mesma descrição, vai fazer uma consulta, compromete aí o... É um teste viciado, né, Dirceu? Uhum. Sim. Um ponto importante aí, dependendo do que você tá testando, principalmente, se é pra testar performance de aplicação como um todo, aqui a gente tá testando hoje performance do banco e comparando frameworks, se fosse uma aplicação. Era interessante você já colocar alguma coisa pra escalar essa aplicação e você ver essa carga sendo distribuída. e de repente pode ser que você vai testar, você fala, tá, a gente configurou pra escalar, só que tá configurado errado e não escala. E aí? Vai pra produção com a configuração errada, não vai escalar isso em produção. Então, o teste de carga ajuda também nesse sentido. Quem acompanha as lives aí que eu falo sobre o Keda, praticamente todas as lives que eu mostro de escalabilidade em Kubernetes, eu tenho que montar um teste de carga porque senão, antigamente eu não fazia isso, falar pro seu pro pessoal, pega o URL aí e fica todo mundo acessando. Hoje eu falei, não, vou dar uma profissionalizada, até porque às vezes o pessoal dava umas trolladas, se era alguma coisa pra cadastrar, então ia ter sempre alguém lá mandando o clássico Palmeiras não tem mundial. Tem sim, antes que 51, daí o Dirceu vai virar e vai falar 51 é pinga. Enfim, beleza. Simular múltiplos usuários também, isso é fundamental. Meu, falar assim, ah, eu vou pegar aqui no Bash, no PowerShell, vou rodar aqui um testezinho, aqui um loop. O loop que você roda em Bash ou PowerShell normalmente não é algo que roda simultaneamente. Dá pra fazer isso em Bash ou PowerShell, mas dá um pouco mais de trampo. Você tem frameworks aí, o K6 aí, o JMeter também, que dá pra você fazer isso de uma maneira bem mais tranquila e simplificada. Beleza, pessoal? Falando aí do K6, pessoal, K6, ele foi criado pelo Grafana Labs, dá pra implementar teste de carga e performance, foi desenvolvido em Goal, você escreve o teste em JavaScript. Pelo que você viu aí do K6, Dirceu, é mais tranquilo escrever o teste em JavaScript do que em Goal, né? Ah, com certeza, até porque JavaScript é uma linguagem que qualquer pessoa que programe pra web, mesmo que você faça sua back-end, você tem que conhecer pelo menos o mínimo, né? Enquanto o Goal... Nem que seja pra dar um alert idiota na página, né? É, nem que seja um console.log, uma aquisição Ajax, alguma coisa básica, você tem que conhecer. Sei lá, concatenar variável, tipo de campo, alguma coisa assim, você tem que conhecer. Agora o Goal, é como você falou, assim, a quantidade de profissionais hoje que conhecem Goal, pelo menos dos que eu conheço, é bem baixa, assim, pra não dizer que é quase ninguém. Cara, o negócio do Goal também, é o que acontece. Quem conhece Goal é quem desenvolve coisas pra Kubernetes, ferramentas, porque o ecossistema do Kubernetes foi criado a partir do Goal, né? Então, tem uma pergunta aqui do Thiago Silva, já testaram o Locust, o Locust de Lagosta, se eu não me engano, ele é um framework baseado em Python, se eu não me engano, Thiago, até me corrija aí. Eu já vi, já dei uma lida sobre ele, achei legal. Eu quero ver se no futuro a gente pega e fala aqui um pouco sobre ele, mas eu não testei. Se eu não me engano, ele foi construído em Python. Beleza? Ok, pessoal. Daí, aqui, o que você pode fazer com o K6, né? Que mais cedo até o, deixa eu até relembrar aqui pelo chat, o Renan havia nos perguntado, o Renan Barbosa, olha, você consegue usar MongoDB, MongoDB Redis, eu vi que dá, pelo que eu vi, deve ter alguma coisa para a DynamoDB, para a CosmosDB deve ter também, se não tiver no CosmosDB, você consegue fazer algum teste de carga mandando requisição HTTP, uma possibilidade, mas olha, Postgres, SQL Server, MySQL, Oracle, protocolo HTTP, TCP, GRPC, a MQP, Kafka, SMTP, até acho que SMS dá para fazer um teste de carga, então, putz, cara, ele é uma ferramenta extremamente flexível, né? Então, vale a pena aí dar uma olhada nele aí, eu gostei bastante dessa ferramenta, e, inclusive, hoje eu estava rodando alguns testes de carga no K6, mas o que eu fiz com o K6 hoje envolvia API Management e Azure AD B2C, beleza? Aí, Dirceu, B2C, hein? Pesadelos, 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 todo mundo que usa perde uns 10 anos de vida. Enfim, tá aí, pessoal, K6.io, inclusive, dia 29, temos live de segurança de aplicações aí, vamos colocar o Bruno Brito para passar raiva junto conosco. Um B2C, inclusive. Pergunta aqui do Washington Nogueira, além de ser em Java e utilizar mais recursos computacionais, algum outro ponto para não utilizar o JMeter para os testes de performance? Olha, eu diria aqui, Washington, que o ponto foi que eu achei mais fácil, eu tinha uma noção básica de JMeter, comecei a estudar mais testes de performance, descobri o K6 e investi tempo aprendendo várias coisas de K6, mas poderia perfeitamente ser no JMeter, inclusive, o Azure Load Test, ele foi baseado, construído aí em cima do JMeter, beleza? Acho que uma live futura aí, até vale a pena a gente começar a falar de JMeter também, hein, É, já que a gente está falando do K6, acho que dá para emendar, dá para emendar. Pessoal, o executável do K6, ele é multiplataforma, roda em Windows, Linux e Mac, esse ponto aqui, pessoal, um segundo executável chamado X de extension, né, né, X, 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 pode ser utilizado para build do utilitário K6 com extensões. Aqui que vem o pulo do gato, o utilitário do K6 por si só, ele vem com suporte a HTTP e vem com suporte também a você fazer testes de carga em interfaces HTML, né, então, imagine o seguinte, eu quero fazer o que o Selenium faz, mas rodando como um teste de carga, né, que é acessando elementos HTML, preenchendo, gerando eventos, verificando se acontecer alguma coisa na página, o K6 faz isso também, então a extensão para browser já vem embutida no executável do K6, ah, mas eu quero testar com SQL Server o Postgres, você vai ter que fazer um build do executável do K6 acrescentando a extensão para essa tecnologia específica, e é o que a gente vai fazer aí no pipeline, aí no Azure Pipelines, por que que é fácil você fazer isso no Azure Pipelines? Porque você já está com todo o ambiente para trabalhar com o Go pronto no virtual environment do Azure Pipelines, beleza, pessoal? E esse ponto aqui, pessoal, ah, mas extensões que podem ser desenvolvidas em Go e JavaScript. Se é para dar suporte a uma tecnologia que envolve comunicar com o serviço daquela tecnologia, você vai ter que criar um módulo em Go para dar esse suporte. Ah, eu vou escrever um teste, né? Pô, eu vou escrever o teste, daí eu preciso fazer alguma coisa, tal, aí você vai criar um arquivo JS para dar esse suporte, aí aquela necessidade específica. Então, você pode criar extensões mais a baixo nível, que daí envolve Go, se for pré-escrita de teste, vai ser uma extensão JavaScript, beleza? Ok. Mais algum ponto aí, Dirceu? Não, acho que é isso mesmo. Beleza. É fácil integrar aí com Azure DevOps, GitHub Actions, a gente citou aí Microsoft, mas GitLab, CircleCI, o que vier aí dá para você utilizar. Você consegue colocar thresholds, que são limites, né, para validar métricas. de repente você fala, eu quero que fale X% de requisições HTTP, porque pode ter uma perda aí quando você manda um monte de requisição HTTP, tipo 5%. Você coloca um threshold, se der 20% de falhas, alguma coisa está errada. E dá para você exportar os resultados para JUnit e HTML. Por que exportar para o JUnit que é XML? Porque toda ferramenta de automação tem suporte para a JUnit, né, então é um padrão aí para exportar resultado de testes e você consegue daí exibir de alguma maneira esse resultado. Beleza? Bem, pessoal, vamos aqui para o... Ah, antes do exemplo, tem também o benchmark.net que a gente vai mostrar no segundo exemplo. Qual que é a ideia do benchmark.net? O benchmark.net, pessoal, é para você implementar comparativos de performance em .NET, comparando o código .NET. Então, você vai escrever o teste, ele vai rodar várias baterias de teste, vai calcular as métricas e vai tirar conclusões em cima dessas métricas. Beleza? Quando você vê uma documentação do .NET, olha, aqui no .NET 8 em Blazor melhorou o X a performance, está aqui os dados, normalmente isso foi gerado com o benchmark .NET. Aqui, eu diria que seria para você testar frameworks, implementações que você faz para .NET. Não chega ao nível de testar uma aplicação e não chega ao nível de fazer um teste de carga em uma aplicação. É mais para você comparar em um pedaço específico que você vai usar na sua aplicação .NET. O legal do benchmark .NET, o que eu vejo bastante é o pessoal de mobile fazer isso, é você colocar múltiplos runtimes e comparar o que aconteceu de resultado nesses múltiplos runtimes. Dá para configurar isso também. E é fácil você integrar com uma solução de automação. O exemplo que a gente vai passar é baseado no Azure DevOps. Beleza, pessoal? o que vocêrichten em um pedaço na sua aplicação de ajuda a program de ajuda em um pedaço